O primeiro passo é você acessar o aplicativo do WhatsApp e na tela inicial do aplicativo do WhatsApp o que você precisa fazer é clicar do lado direito superior no menu três pontinhos e logo em seguida você vai aqui em configurações e depois você vai aqui em conta em conta você tem algumas opções de segurança e você tem a opção de confirmação em duas etapas você vai clicar aqui nessa opção e se você encontrar essa tela aqui significa que a verificação de duas etapas ela já está ativada e aí você tem a possibilidade de mudar o seu PIN e de mudar o seu endereço de e-mail para recuperação do PIN tá certo? Mas caso você encontre essa outra tela aqui significa que a sua verificação de duas etapas ela ainda não foi ativada e essa ativação pode fazer toda a diferença caso você tenha algum problema relacionado ao seu WhatsApp isso porque essa verificação de duas etapas ela vai garantir que no momento de fazer o registro aqui do WhatsApp seja solicitada uma camada extra de segurança onde vai ser solicitado o número de PIN e esse número de PIN só vai ter quem cadastrou anteriormente tá? Então o que é que você vai fazer? você vai clicar aqui em ativar e logo em seguida você vai ser direcionado para uma tela onde vai ser necessário vai ser solicitado que você digite um PIN de seis dígitos tá? E aí tem que ser um número que você saiba que você se lembre e você pode anotar se você quiser eu vou digitar o meu né? e ele vai pedir que você repita esse número e aí você digitou vai para uma tela onde vai ser solicitado que você coloque um e-mail de recuperação isso para caso você se esqueça aí dessa senha tá? e aí esse e-mail de recuperação ele vai ser solicitado novamente né? e aí uma vez que você cadastrou vai dar uma tela aí de confirmação falando uma confirmação em duas etapas foi ativado por que não deu para ver o que aconteceu? não deu para ver o que aconteceu porque ele vai solicitar a senha e vai solicitar o e-mail e eu tenho que digitar essa senha e esse e-mail se você visse esses números aqui você ia saber qual é a minha senha e qual é o meu e-mail isso aí é o próprio WhatsApp impedindo que essa tela seja gravada aí que se o seu telefone estiver infectado por exemplo a tela não pode ser gravada certo? é mais uma outra opção de segurança que você tem mas aqui essas telas elas são bem simples é tipo digite uma senha repita a senha digite um e-mail repita um e-mail o que é que eu recomendo? que você digite um e-mail que já fica logado aí no seu smartphone tá? e aí como que você faz para saber qual e-mail que está logado no seu smartphone? você clica aqui no símbolo do Gmail no aplicativo do Gmail e aí você vai clicar aqui na foto do seu perfil ou na letra do seu nome e você vai conseguir ver o e-mail cadastrado esses e-mails aqui ou só para gravar no caso esses vídeos essa verificação de duas etapas ela vai garantir que numa situação onde a pessoa está de posse do seu chip por exemplo ou se você trocar de número de telefone ou se você perder seu chip que não colocou crédito por exemplo ou se de repente a pessoa conseguir interceptar um número né aquele número aquele código aquela contrassenha que é enviada aí por e-mail quando você vai registrar o WhatsApp que a pessoa não consiga avançar porque vai pedir a senha tá bom? então se esse vídeo te ajudou de alguma forma se inscreve no canal se ficou alguma dúvida deixa nos comentários que eu vou te ajudar eu sou o Thiago te vejo num próximo vídeo Tchau